E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui de modo carreira no FIFA 19, treinador aqui do Aston Villa, nosso querido Thiago Cavuca, que até que enfim conseguiu acertar sua equipe, né? Olha lá como está a situação do Aston Villa na tabela. Primeiro colocado, 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Está muito bem, obrigado. Tem o segundo melhor ataque da competição, ou seja, o Kodia e o Abraham lá estão funcionando muito bem, assim como o Grealish e o Hohen, está tocando demais a bola. Então vamos lá para esse jogão aqui contra o Sheffield-Webensdale em casa, não podemos fazer feio, hein? Lendário 5 minutos, tempo bom, Villa Park Stadium, 19 horas e 45 minutos. Muito bom a atmosfera para começar uma partida de futebol, vamos lá. Está aí no detalhe, Villa Park Stadium, o estádio do Aston Villa. Um time acostumado com o Górias, mas que ultimamente tem ficado muito no passado. Aí o Grealish, o grande jogador do time. Tudo pronto, rola a bola, começa o primeiro tempo. Chegou bem, tocou. Lá no meio. Kodia, do jeito que ele gosta, vai vir a bocada por cima. Subiu demais. Que bolão. Se livrou bem. Tocou. É a chance do contra-ataque. Grealish. Chegou, protegeu. Nossa, aí tocou igual a sua cara, hein, velho. Raine. Agora sim. Lançou lá em cima para o Grealish. Tem a chance. Grealish. Passou. Olha o chute colocado. Bateu na zaga e foi para fora. Quase, quase. Olha lá. Ficou a feição, galera. Ia te interesse, hein. Salvou o Boyd. Escanteio. Tirou o goleiro. Olha o zagueirão Chester. Raine. Que bolão de cabeça. Abraham. De cabeça o Westbrook pegou ela. Quase uma tabelinha ali saiu, hein. Pelo ar. Termina o primeiro tempo. Zero a zero. O Aston Villa até tentou. Mas até agora não teve jeito. Olha o Mauro. Na outra ponta. Que lançamento. E aqui o Betadze. Conseguiu. Olha lá. Um toque por cima. Tira em cima dali o zagueirão. Ia sair no gol de craque, galera. Tocou. Raine. Tocou bem. Olha lá. Codia. A chance do chute. Agora sim. Cheque o Betadze. No meio. Defende o goleirão. Repressão. Perdeu a bola. Boa. Belo presente. Recebeu. Tocou bem. Raine. Para trás. Do jeito que ele gosta. Olha lá. Codia. Na hora do chute. Foi travado. Meu Deus do céu. O Lazier. Agora sim. Tocou no meio. Abraham. É só fazer para lá. Gol. Do Aston Villa. Abraham. Depois de uma pressão. Excomunal, galera. Olha lá o Lazier. Tocou muito bem. A bola não ficou fácil. Era só empurrar para o fundo do gol. E foi o que ele fez. 1x0. Sem chance para o goleirão. É só empurrar para o goleirão. É só empurrar para o goleirão. É só empurrar para o goleirão. A posição da Eslovena. Tem o Hansik. Tem alguns jogadores mais ou menos. Vou esperar mais um pouquinho. Mas vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa proposta. Tá aí. Lendário 5 minutos. Tempo bom. Vila Park Stadium inicia às 19h45, galera. E o zagueirão ali, Luiz Felipe, voltou. Já se recuperou bem. Vamos lá para esse jogo. Tá aí no detalhe para vocês. Vila Park Stadium valendo o jogo pela Carabao Cup. Vamos lá. Vamos fazer bonito aqui nessa Copa. Daqui a pouco a gente já começa a enfrentar os gigantes. Claro. Se a gente passar do Ipswich. Aí no detalhe, bola rolando. Começa o primeiro tempo. Bom dia. Olha o Bolasier. Passou. E recebeu. Agora eu quero ver. Ganhou. Vai vir o chute. Chute fraquinho, Bolasier. Boa, Shekwetadze. Roubou bem a bola. Agora é o contra-ataque. Olha lá. Abriu no meio. Vai vir o chute do Grealish. Defesaça do goleiro Bialcóvis. Que espetacular o contra-ataque. Olha lá. A pancada do Grealish. O goleirão estava nela. Olha a cobrança de escanteio. Grealish. Um segundo pau. Não chega. Boa bola. Olha o Grealish. Vai vir a pancada. Defesaça do goleiro Bialcóvis. Que de novo. Tá pra fazer o gol, Grealish. Olha isso. Que canudo, galera. Lá na ponta. De primeira. Na cabeça. Olha lá. Sobrou. Rui. A bola subiu demais. Olha o escanteio. Para a equipe do Ipswich. De cabeça. Tira de lá. Boa. Jaquivetaz. Tocou bem. Taylor. Chegou na ponta. Pode vir cruzamento. Na cabeça do Bolazier. Tira a zaga. Olha o goleiro doido. Termina o primeiro tempo. Tá difícil, galera. Olha o Bolazier. Tá machucado também. Que bolão. Olha o passe. Olha o zagueirão. Achou muito bem. Codia. Entrou bem. Rorini. É pra fazer. Na trave. Foi pra fora. Um contra-ataque espetacular da equipe do Aston Villa. Olha isso. Que azar, galera. Tá muito bem. Tá bem atento. Olha o passe. Achou o Codia. Do jeito que ele gosta. É só fazer. Pra fora, Codia. Que chance você desperdiçou, meu irmão. Nossa. Chutou todo torto. Olha a cobrança de escanteio. De cabeça. Codia. Pra fora. É a pressão da Aston Villa. Ele não consegue converter em gol. Vai terminar a partida. Termina o empate. Eu acho que vai pra prorrogação, hein, galera. Não sei. Com certeza disso. Então tá aí, galera. Esses são os nossos cobradores aí mesmo. O primeiro é o Abraham. O segundo é o Codia. Rorini em terceiro. É o Gazi. Depois o Grealish. Pra fechar. Vamos lá. Vai, Abraham. Boa sorte. Que a sorte esteja com você. Jogou no cantinho. O goleiro foi lá buscar. Que bobeira. Vamos lá. Eu acredito em você, Naila. Vamos pegar todas. Naila. Isso tá de brincadeira. Vamos cobrar do mesmo lado, galera. Só um pouco mais forte. De novo o goleiro foi buscar. Dois pênaltis perdidos pela equipe do Aston Villa. Naila. Naila tem a chance de pegar agora. Defesança do Naila. Os goleiros vão se destacando, galera. Agora sim. 1 a 0. Rorini. Vai, Naila. Você contra o Edwards. Vamos pegar essa bola. Agora a cobrança do pênalti. Tipo o mesmo lado. É o Gaze. Não perde, hein, bicho. Pelo amor de Deus. É o Gaze. E o goleiro foi buscar. Vai, Naila. Excuse. Excuse nada. Olha. Dá a trave. Perdeu. Willis. O grande craque do time. Não vai perder. Não vai perder. Tá lá. Agora tá na mão do Nailan. Se defender já era. Olha só a torcida. Vibrando. Vai, vai, Naila. Vai, Naila. Vamos pegar esse pênalti do Ward. Ele vai bater no meio. Ele vai bater no meio. Fez o gol. Caraca. Agora é as alternadas, né, galera. Ah, não. Ainda tem mais um lá. E a Kvetazzi. Não, é as alternadas mesmo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Boa. Molecão não tremeu na base, não. Agora sim. Tô sentindo que o Nailan vai pegar esse pênalti. Ih, vai acabar essa partida. Nada. Eles só tão cobrando no mesmo lado, galera. Zagueirão Chester. Agora, galera. E agora? No meio. Boa, Chester. Ia cobrar naquele canto. Ia me dar mal, hein. Lá vem o Donacien. Contra o Nailan. Vai bater. Era pra ficar no meio. Tuanzébi. Meu Deus. Não vai acabar essa partida nos pênaltis. Não. Defendeu o Belkowski. Se o Nailan não pegar, tá fora a equipe do Aston Villa. Vamos lá. Vamos pegar. Inciá-la. Vai chutar pra fora. Vai chutar pra fora. Tá lá. Fomos desclassificados da Carabao Cup. Cobrou muito bem. A única hora que eu não fui pra aquele lado foi a hora que eles chutaram. Filhos de uma égua. Aí o Nailan catou muito. Tá aí, galera. Vamos botar o pessoal aqui pra treinar. Vamos simular. O Abram, o Arp e a Kvetadzi. Grealish e o Rice. Olha. C, B, C, A, D. O Grealish foi muito bem. E o Arp já evoluiu pra 71. O over dele, hein. Lendário. Cinco minutos. Teve pancadas. Cortlane Stadium. Início às 15 horas, galera. Temos problemas, hein. É. O Mauri tá de fora. Oito semanas. E o Bolasier se concluiu. E vai ficar cinco dias de molho. Tá aí pra vocês. Cortlane Stadium. Estádio pequenininho, pequenininho. Pra receber esse jogo. Na EFL Championship. Bristol City. Contra Aston Villa. Tudo pronto. Bola rolando. Começa o primeiro tempo. O líder tá em campo. Olha lá. É o Gazi. Rui Reine. É o Gazi. Cortou pro meio. Vai bater. Bateu na zaga e foi pra fora. Quase. É o Gazi. Faz um golaço. Olha lá. De interesse, hein. Nossa. Pegou na beiça. Olha a cobrança de escanteio. De cabeça, Godinha. Tira de lá o zagueirão. Boa bola. Ebra. Olha a pancada. Subiu demais. Olha a cobrança de escanteio ali no primeiro palco. Godinha. Na mão do goleiro Fielding. É a pressão da equipe do Aston Villa. Tocou. Pediu de volta. Olha lá. É o Gazi. Cruzou. De cabeça. Tira. Willis. Tocou bem. Olha o chute. De cabeça, essa no rebote. Tira o gol do zagueirão. Pressão do líder, Aston Villa. Tocou bem. Shaq Ventadzi. Olha o chute colocado na trave. Bela bola. Olha a Shaq Ventadzi. Pode fazer o primeiro. A pancada explodiu no peito do goleiro Fielding. Pressão só da Aston Villa. Olha lá. A bola explodiu no peito do goleirão. Cobrança de escanteio. Tocou bem. Olha lá. Jaq Ventadzi. Vem o chute. Tira a zaga. Só da Aston Villa. A pressão aumenta. Agora. Cruzou. O goleiro está fazendo. Gol. Tocou via. Um peru que eu nunca tinha visto na minha vida no Kiko. O goleiro achou que a bola ia lá para escanteio. Olha isso. Oh. Eu nunca vi uma coisa dessa. Que ajuda sensacional. Olha isso. Que bug do goleiro. O menino Cavuca que não é besta nem nada. Comemora a lambança do goleirão. 1 a 0. Termina o primeiro tempo. Vitória até aqui. Numa jogada bizonhamente estranha do goleirão do Bristol City. Jonathan Codia fez o seu primeiro gol na partida. Olha a equipe chegando. Tira essa bola daí. E meu filho. O chute está lá. Gol. Bristol City. Back. Número 21. Uma troca de passes ali envolvente, galera. Toca para cá. Toca para lá. Protegeu. Recebeu. Tocou. E o chute de primeira. Sem chance para o goleiro nylon. Lá na ponta. Shaq Vettadzi. Vai na velocidade. Ninguém segura. Aí é muita força física. Vai ver o cruzamento. No meio. Olha o Codia. Trombou. No rebote. Tira as árvores. Tocou bem. Codia. Se livrou da marcação. Olha a pancada. Defesa do Mario Fielding. Lá vem o Bristol City. Cruzamento. No segundo palo. Não domina. Foi direto para fora. Termina a partida. Empate de 1 a 1. O menino Cavuca sai irritado. Não podia ter empatado contra o Bristol. Começou bem. E depois se perdeu na partida. Vamos treinar o pessoal. Antes de acabar esse episódio. Vamos ver. BDBDC. Só o pique ali do Shaq Vettadzi que subiu. Aí vamos encerrar esse episódio aqui galera. Mais uma vez ali. O Aston Villa perdeu a primeira colocação ali. O West Bromwich chegou e ultrapassou pelo saldo de gol. A mesma pontuação. A gente tropeçou. Não podia ter empatado contra o Bristol City. Mas faz parte do futebol. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe. Deixa aquele like que ajuda de montão. Não esquece de se inscrever no canal galera. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez. Ou não é inscrito. Dá uma conferida aí. Se não for inscrito já se inscreve. E já ativa o sininho para não perder. Notificações de vídeo no canal. Aqui tem vídeo todos os dias. Sempre pelo menos um por dia eu trago. Sempre tento trazer dois. Mas é muita correria. Acabo não conseguindo. Mas quando tem. Pelo menos é um vídeo né. Por dia sempre sai aqui no canal. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.